Samba Samba, samba de janeiro Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Samba! 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 Samba e janeiro Samba, samba e janeiro Samba